...de volta pra essa brincadeira, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira, porque a galera tá... Ih, pulou, errou o jump, vai ser eliminado, bota o jump pra poder se proteger no time, que que é isso? Razade vai tentando dar aquele suporte, jumpizada pra cima dele, encaixou o capo, pode ser eliminado, que isso? O homem tá solto, é o Tinha ali de cima, lá embaixo, era o STG que conseguiu jogar muito bem, é um X1 agora... Nossa Senhora! É o monstro! O nome dele é o Team 777 de gol! Já levantou, já fez o beer, e agora é equilibrado até o final, já caiu um pro lado e outro pro outro, é um X1 agora, é pra decidir, é o momento da gente brilhar... Meu Deus do céu, segura, e aguenta coração, a live contra a base, o STG tá de volta pro jogo, o problema é que o posicionamento aí é ruim, olha só, meu Deus, é o gás... O que é isso? É o HX1, monstro de gol! E o Elti, levantou, bateu no peito aí, e tá provocando, falou que a base tremeu! O HX1! O HX1!